O que vai ser? Metade de pimentão. Gosta de pimentão? Depende de como ele vier. A gente vai dar uma refogadinha. Ah, então gosto. Pode? A gente vai usar uma bandinha dessa aqui. Uma bandinha. Uma outra bandinha dessa aqui. Um pouquinho dessa cebola roxa. Metadinha. Ó. Duas bananinhas da terra. Aqui a gente vai cortar em quadradinhos também. Já piquei aqui o pimentão. Pimentão vermelho, pimentão amarelo, cebola roxa e a bananinha da terra. Hum, coisa boa. Deixa eu pegar uma frigideirinha dessa aqui. Deixa eu colocar um pouquinho de azeite. Pra gente poder refogar. Deixa eu colocar aqui no fogo. Ó. Colocamos aqui a cebola roxa pra começar. Pimentãozinho, vou deixar passar bastante. Eu nunca comi, tenho certeza que vai ficar bom. Ó, a bananinha. Echa! Essa banana aí, meu Deus, olha lá, ele ainda dá um sacolejo. E agora a gente coloca um pouco d'água só pra cozinhar essa banana, reduzir, vai ajudar a murchar o pimentão. Olha. Tem que cozinhar bastante essa banana. Ó, ela vai ficando amarela, significa que ela tá começando a ficar no pão. A gente vai botar uma folhezinha dessa de manteiga de garrafa. Duas. Nossa, olha o cheiro. Cheiro tá muito bom. Vocês, né? Deixa eu servir um pãozinho desse pra você. Gente, ter boca é muito bom. Você gostou. Amei. É uma delícia. Tchau.